O spoiler de hoje é sobre Game of Thrones Se você não quer ver esse spoiler, melhor pular direto pro final do vídeo Game of Thrones é como se você fosse o super-homem Você vai ver todo mundo que você gosta morrendo E quem você não gosta também, na verdade Se você tá no YouTube, se inscreve no canal Se você tá no Facebook, compartilha esse vídeo E se você tá vendo Game of... Se você tá vendo Game of... Se você tá... Se você tá vendo Game... Se você tá vendo... E se você... E se você tá vendo Game of Thrones Saiba que eu odeio spoiler Não, pera E odeio spoiler